Um brinde à saúde, saúde da paixão, do meu indefínido Um brinde à saúde, saúde da paixão, do meu indefínido Amor, tudo bem, eu não poderia imaginar Ser uma estrela lá no céu, brilhou uma luz da imensidão Brilhou, o véu tenta esconder sua imagem De um anjo que não sou eu, mergulhado no prazer Esse templo sem perdão, apaixonado por você Eu não poderia, você não deveria Olhar o pôr do sol, não se render Eu não deveria, você não poderia Olhar o pôr do sol, não se render Um brinde à saúde, saúde da paixão, do meu indefínido Um brinde à saúde, saúde da paixão, do meu indefínido Amor, tudo bem, eu não poderia imaginar Ser uma estrela lá no céu, brilhou uma luz da imensidão Brilhou, tenta esconder sua imagem E um anjo que não sou eu, mergulhado no prazer Esse templo sem perdão, apaixonado por você Eu não poderia, você não deveria Olhar o pôr do sol, não se render Eu não poderia, você não deveria Eu não poderia, você não deveria Olhar o pôr do sol, não se render Eu não deveria, você não poderia Eu não saberia, você não deveria Olhar o pôr do sol, não se render Eu não sei Eu não sei E aí